Música Olha, você que é uma mulher vaidosa, tá pintando agora em busca da pele perfeita. Eu gostei da pele, mas ela tá linda. Sim, eu gostei do Zezinho, Kennedy. Bom, toda sexta-feira a gente tá mostrando pra vocês um dos tratamentos, vou tirando várias dúvidas com a doutora Vanessa Maída, ela que sabe tudo. E eu fiz um peeling de ouro, Zezinho. Já quero. Já vamos fazer? Bora. Homens também pode, viu? Vocês vão conferir tudo agora. Olá, galera que está curtindo Geração Gazeta. A gente continua com a nossa série queridinha aqui do Geração, em busca da pele perfeita. Semana passada a gente viu sobre as acnes, que muita gente tem esse problema. E hoje nós vamos falar sobre um outro problema que eu tenho certeza que muita gente que tá assistindo sofre com isso também, que são as manchas. Doutora Vanessa Maída, as terríveis e temidas manchas, quais são os tipos de manchas, os principais que a gente tem? Então, Mari, são vários tipos de mancha e as principais são efélides, que são as sardinhas, o melasma, que é super frequente aqui na região, acho que é o campeão mais frequente. Tem as melanoses solares, que são aquelas manchas senis, que começam a dar nas mãos, no rosto, no colo, áreas fotoexpostas. E tem também as hiperclomias, por exemplo, quem tem acne, depois que a acne sara, pode ficar também mancha. Doutora, e o que que causa essas manchas? Então, Mari, vamos falar especificamente do melasma, que é a mancha mais frequente. São vários fatores que levam ao melasma, tá? Então, tem uma tendência genética, que a pessoa tem, quer dizer, ela nasceu com tendência a manchar. Tem o principal causador, desencadeador, que é a luz solar. Praticamente todo o espectro do sol causa mancha, que é o VA, o VB, infravermelho, que é o calor, e a luz visível, que é a claridade. Tem também a questão hormonal, então, qualquer situação que aumenta o estrogênio, vai piorar a mancha. Então, gravidez, uso de anticoncepcional, se tiver algum tumor que produza também hormônio. Então, a parte hormonal e todos esses fatores juntos, ou às vezes basta ter genética e sol, que também pode ter o melasma. Ai, doutora, então vamos agora para a parte assim que a gente precisa ouvir. E os tratamentos? Tem hoje tratamentos? A gente sabe que o melasma é complicadinho, a gente tem que conviver com ele, né? Vai tratando para não aumentar. Mas e essas outras manchas? Tem jeito? Dá para resolver? Sim, para cada tipo de mancha, a gente vai ter um tipo de tratamento. Por exemplo, as manchas senis, a gente pode fazer laser e pode praticamente eliminar elas. A hipercomia pós-inflamatória, a hipercomia da acne também a gente pode acabar. As efélides, você diminuindo a exposição solar, já clareia. Agora, o melasma, infelizmente, ainda não tem cura. Eu falo para os pacientes que é igual a academia. Assim, você vai ter que ter persistência e disciplina. Sempre vai ter que estar tratando, sempre vai ter que estar cuidando, usando o protetor solar, porque descuidou, ela vem com tudo, a mancha. Doutora, e os tratamentos? Além de ter essa disciplina toda, hoje a gente tem os tratamentos, por exemplo, os peelings, né? Vamos falar do meu caso, que eu acredito que seja o caso de muitas mulheres. Eu não tinha manchas, quer dizer, eu tinha sardinhas, mas não era nada, não chegava a ser manchas. E depois da minha segunda gestação, desencandeou tudo, né? E eu estou com várias manchinhas. Tem jeito para essas manchinhas? Tipo, algum tratamento que a gente pode fazer? Tem sim, Mari. Então, a Mari é um caso clássico. Ela tinha EFL, diz, são as sardinhas, e durante a gravidez, a segunda gravidez, ela teve um aparecimento do melasma, tá? Porque na gravidez você tem aumento de estrógeno, que ele estimula a pigmentação, tá? Então, assim, mas tem tratamento. Além do tratamento que eu passo para usar em casa, que são os ácidos clareadores e o protetor solar, que a gente sempre bate na mesma tecla, tem que ser usado e tem que ser usado de forma correta, porque muita gente fala que usa, mas não usa direito. A gente pode fazer peeling químico, que a gente vai fazer hoje na Mari. A gente pode fazer também o MMP, que é um microagulhamento de medicamento na pele, que é uma técnica nova até, que eu trouxe recentemente para Rio Branco. As pacientes que têm manchas têm gostado muito. E a gente pode fazer laser também. Só que o laser, ele não é a primeira opção. Ele é indicado para aqueles melasmas mais resistentes, que a gente já tentou tratar de todas as maneiras e não resolveu. Aí a gente tenta o laser. Então, a gente vai fazer um peeling, que é um dos tratamentos. É em dolor, né, doutora? Sim, é em dolor. A gente vai passar... Eu costumo fazer um peeling combinado, eu passo vários tipos de ácidos e, por último, eu passo um ácido em máscara, que ela vai para casa e fica seis horas com ele. Então, vamos lá. Vamos fazer o peeling. Vocês vão ver um pouquinho do processo. Como a indolor, não estou preocupada. E vocês vão acompanhando aqui a nossa Em Busca da Pele Perfeita e também no nosso Instagram. Vamos deixar o Instagram da doutora Vanessa para vocês continuarem com essas dicas e no meu também para vocês verem a evolução. Aliás, eu já estou bem melhor, porque eu já estou fazendo o tratamento com a doutora, mas a gente não pode parar, né, doutora? Sim. Sempre a gente vai estar em busca da pele perfeita. Então, falando em manchas, eu vou falar dos meus queridinhos das vitaminas C, tá? Para quem tem mancha, é bem legal usar a vitamina C de manhã, antes do protetor solar. E aí, a gente passa um ácido clareador que você vai usar à noite, só que só é comprado com receita. A gente tem, por exemplo, o Dermage, que é da Improves C30. Tem esse também, que é o Improves C20, que é bem legal para quem tem pele oleosa. O Active C10, que é da La Rocha, a gente acha fácil aqui nas farmácias. É muito bom, porque ele tanto serve para pele oleosa como para pele normal, a seca. Tem o IVC, que ele é vitamina C, mas ele tem associado ácido calurônico, retinol. Então, é legal ele usar à noite, associado, intercalado, uma noite sim, uma noite não, com o ácido clareador. E tem também a vitamina C em sério. Então, assim, qual tipo de vitamina C que você vai usar, vai depender do seu tipo de pele. E também, por exemplo, às vezes você tem a pele oleosa, mas você está fazendo um tratamento com ácidos à noite, aí sua pele vai ficar sensível. Então, aí vai ser uma vitamina C específica. E o ideal é passar, como eu disse, de manhã, depois passa o protetor solar, porque ela tem uma ação antioxidante, ela tem uma ação hidratante, ela potencializa o protetor solar e ela tem uma ação clareadora também. Bom, gente, agora eu vou pra casa, vou ficar mais seis horas com essa máscara e tirar, né, doutora? Sim, aí você vai lavar em casa com água e sabonete. Pronto. E aí eu vou passar também um cremezinho pra você usar no pós-pilho. E vocês acompanham o antes e o depois nas nossas redes sociais e no próximo Em Busca da Pele Perfeita. Até lá. Olha, pra você que gosta de joias de garba e elegância, o local certo é a Romanel. E acabou de chegar o catálogo 2018, Mariana. Eu fico esperando, Zezinho, porque eu vou te falar, eu sempre me surpreendo. Eu também. Você foi lá conferir? Claro. Vamos ver agora que eu tô curiosa. Vamos lá, Romanel na tela do Geração pra vocês, hein. Bem, hoje eu tô aqui na Romanel do centro e é o seguinte, tem novidade na Romanel, chegou o catálogo 2018, assim de novidades, não é isso? É isso mesmo, Zezinho, tudo bem? Zezinho, o catálogo esse ano vem com um tema muito importante, viu? Qual que é o tema? Empoderamento feminino. Empoderamento feminino, é pra você, mulher, não é isso? Isso, ó. Nesse ano, como a gente tá abrangindo muito esse assunto, então a Romanel também já dentro desse assunto, vem saindo sempre na frente e trazendo esse tema pra gente. Quer dizer, a Romanel escolheu algumas mulheres e homenageou essas mulheres, não é isso? Sim, nós viemos trazendo vários tipos de mulheres, até porque a Romanel, ela não tem uma mulher específica, mas sim várias. Isso aqui eu gosto da Romanel. Agora é o seguinte, gostei das joias que você tá usando. Isso mesmo, isso aqui já é coleção nova, já é coleção do catálogo, onde você pode vir e também garantir as suas. Isso aqui é o quê? Tipo uma gargantilha? Isso. Na verdade, isso aqui é um choker, né? É uma peça onde a Romanel vem trazendo variedade dela, não só nesse modelo, mas em vários outros. O que a gente encontra hoje aqui na Romanel de novidade? A gente, além das peças do catálogo, a gente também tem nossas peças básicas, tem também marcas colar, tem também gravatinha, tem variedade pra você. Quer dizer, se você é revendedora da Romanel e quer o catálogo 2018, você acha aqui, não é isso? Sim, você pode garantir não só o catálogo, mas também as blusas também que a gente ainda tem pra vender, as camisetas. Isso é que é bacana, quer dizer, se você não conhece a Romanel, venha conhecer que ela tá sim de novidade só pra você, mulher. Isso mesmo, venha você, mulher, não só as mulheres também, mas os homens, venham ser também essas pessoas empoderadas também. Tá certo, obrigado, meu amor. Obrigada a vocês. E aí Tchau, tchau. Bem, eu tô aqui com a Laiane, que é o seguinte, vai dar uma dica especial pra você que quer ganhar uma grana, não é isso, Laiane? É isso aí. Como é que faz pra se tornar revendedora Romanel? É só vir em uma de nossas lojas, trazer seu comprovante de endereço, identidade, CPF. A aprovação é rápida? Isso aí, é bem rápido. A compra do dinheiro ou no cartão, o seu desconto vai de 40% a 46% de desconto, com a lucratividade em até 86%. Hoje eu gostei dela, tá com tudo na ponta da língua. Onde fica as lojas Romanel? Fica uma aqui no centro, ao lado do Correio, uma no Bosque, uma na Via Verde Shopping e uma em Cruzeiro do Sul. Olha, se você não conhece, esse é o mundo da Romanel só pra vocês. Obrigado, meu amor. Eu que agradeço, Zezinho. Chegou a hora de faturar na tela do Geração Gazeta. Eita, coisa boa! Mas ó, não muda de canal não, tá? É isso aí. Eita, coisa boa!